Fala meus gamers do youtube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo e dessa vez eu tô aqui pra ver vocês um vídeo de full wars, exatamente Já vai deixando seu like que é muito importante, ok? E eu vou entrar aqui numa partida e eu já volto, uuuh! Ok, pessoal, começou com a nossa primeira partidinha, então vamos logo lá pra caça dos baús, né? Porque se a gente não pegar baú, mano, assim, ferrou, né? Complica muito a nossa situação, ai, tem um cara aqui, ai, Jesus amado, corre, 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 não, moço! Ai, meu Jesus, ai, meu rim, meu rim, meu rim, ai, 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 peguei a madura, corri, corri, não, me deixa em paz, eu não sei quem tá correndo atrás de mim, não se faz ideia, mas enfim, vou fazer logo o seguinte, vou spawnar aqui uns bichos pra me ajudar, mano, porque se a gente não spawnar uns bichos, aí ferra tudo, ai, 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 Jesus! Pera, esse bicho também me ataca, como assim? Eu achei que ele era meu amiguinho, porque, tipo assim, se eu spawnei, o certo era você ser meu amigo, mano, mas não, você não é meu amiguinho! Como assim, cara? Eu tô bem, bem chateado agora, bem chateado mesmo, mas enfim, né? Vou atrás dos meus baús que eu ganho mais, não vou perder meu tempo com esse esqueletinho, não! Opa, linda! Caiu, 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 matei! Ah, graças a Deus, vamos lá, graças a Deus! Ai, sai, esqueleto, é sério, eu não vou morrer pra ti, eu que te invoquei e você tá querendo me matar? Comazinho, me explica isso daqui, tá bom? Não tô entendendo muito bem. Ah, pelo menos eu já tô com mais equipamentos, aqui tem uma espadinha de diamante, diamante, diamante! Vou logo botar ela já na minha mãozinha, né? Porque você sabe que se você não botar ela na sua mãozinha, é complicado, porque daí as pessoas vão vir te matar facilmente, né? Assim você fica mais poderoso, mais boladão na vida! Bom, aqui tem umas bolinhas de neve pra gente tacar nas inimigas, vamos lá! Ai, 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 eu vi alguma coisa sendo arremessada em mim, o cara tá aqui em cima! Jesus, sai, sai daqui! Pode parar com essa palhaçada, essa palhaçada! Matei! GG! Haha! Boa, pessoal! GG! Uhul! Começou a segunda partida! Corre, Berg! Mas, tipo, corre muito, meu Deus! Preciso pegar os baús o mais rápido possível! Ai, tem um aqui embaixo que eu não vi! Meu Deus do céu, Tamer, como assim você não viu dois baús aqui embaixo? Só que eu tenho que ser rápido, porque é o seguinte, né? Eu não sei se vocês sabem, mas essa areia nunca colabora com nós, ela sobe de uma maneira muito rápido! Então, vamos lá, né? Peraí que faltou uma coisa! Ahn, eu tenho um Enderpeel, que vai me ajudar bastante! Eu espero que me ajude bastante, pelo menos, porque se não me ajudar eu vou ficar bem chateado, mas, tipo, bem chateado mesmo! Ahn, tudo bem, tudo bem, tudo bem! Aqui tem mais um baúzinho, posso ficar mais tranquilo! Realmente posso ficar mais tranquilo agora! Vou arrumar meu inventário, porque senão eu não consigo jogar! É um pequeno toque, um pequeno grande toque que eu tenho, assim, na vida! Mas, de boa! Ali tem um cara, que eu já estou avistando ele! Poderia usar a minha Enderpeel? Poderia! Vou usar! Não! Porque caso eu estiver morrendo, eu posso jogar ela! Ou, sei lá, eu posso deixar pra outro momento, né? Porque, por enquanto, não tem necessidade de fazer isso! Pode jogar fora, pode jogar fora, pode jogar, pode jogar, pode jogar! Joguei tudo fora! Ahn, essa poção é de 2015, então vou usar só pra garantir, assim, pra dar uma pequena garantida na nossa vida! E pra não complicar depois! Cadê mais baú? Eu preciso de mais baú! Aqui tem muito baú ali em cima! Já tô subindo pra ir pra lá! Tô subindo pra ir pra lá! Pode ficar me esperando que eu tô chegando, baúzinho! Fica tranquilo que eu tô chegando aí do seu lado, já! Pra ver o que você tem pra me oferecer aqui! Porque, olha, eu tô precisando de uns itens bons! Vou falar pra vocês, senão a vitória, assim, não vai chegar, cara! Não vai chegar mesmo! Hum, eu tô quase fodido! Eu só preciso de uma calça melhor! Aí eu vou ficar bem feliz! E uma espada de Dima seria, assim, o essencial também, né, mano? O essencial! Vou fazer uma pequena ponte, porque sempre tem aquelas pessoas que fazem o quê? Que jogam bolinha de neve em ti! E te derrubo! Aí você fica mó bolado, chateado! Poxa, por que que jogaram bolinha de neve em mim? Por que que me derrubaram? Aí não sabe por que depois fica triste, né? Porque não se preveniu na vida! Tem que sempre se prevenir aqui! Porque nunca se sabe o que que as pessoas vão fazer com você! Não acredito que as pessoas ali estão de time! Ah, tá! Não estão de time! Eu achei que estavam de time, né? Que bom que vocês não estão, gente! Obrigado! Jesus agradece e eu também! Vamos lá! Preciso de mais broco! Eu tenho bastante broco mesmo, muito broco! Oi! Tudo bom? Oi! De boa com você? Eu tô bem... Legal, né? Oi! Ai, gente do céu! Eu poderia matar ela? Poderia! Mas não sei como que eu vou matar! Então eu preciso pensar em uma coisa que eu possa fazer pra matar ela! Ela não sabe assim que eu tenho bolinha de neve! Agora ela sabe porque eu botei de uma maneira errada, né? Sem querer eu botei na mãozinha! Ops! Acho que revelei meu segredo! O meu truque secreto foi revelado, né? Ah, não, mano! Minha estratégia! Não! Não acredito que você fez isso! Quase que você me matou, menina! Você é louca! Sai daqui! Sai! 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 Te acertei também! Te acertei, mas eu sei que você me acertou mais! Ai, eu tenho isso daqui! Olha que eu vou tacar isso daqui em você! Ai, gente do céu! O que que é isso? Ai, estamos tacando arco e frecha! Frechas, frechas, mais frechas! Sai, por favor, por favor, por favor! Não, 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 não! Tá de brincadeira! Estamos aqui para a nossa terceira partida e vamos correr, vamos correr! Já consegui umas coisas assim boas, tipo, muito boas mesmo, né? Tem aqui um full iron humilde, talvez um pouquinho humilde, mentira, não é nada humilde, né? Porque, mano, um full iron assim logo de cara é uma coisa assim muito da hora! Sério, eu fiquei feliz porque essas sortes realmente nunca acontecem assim comigo, a gente não tem essa sorte, né? Vamos ser realistas! Tô full iron já, mano! Full iron! Ah, de boa! Tem uma pessoa aqui me olhando com uma cara assim que vou te matar, então eu tô com medo! Moça, me espera! Pelo amor de Deus, não tô preparado, não! Vamos com calma! Vamos com muita calma! Muita calma é dessa hora, né? Por favor, deixa eu botar logo essa minha botinha de boa E estou subindo lá! Estou subindo! Sobe que sobe que sobe, sobe! Sobe que sobe! Ai, meu Deus! Tô com medo! Vai, 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 vai! Oi! Deixa eu ver o que temos aqui! Hum, coisas interessantes, né? Muito interessantes, né? Ah, oi! Como assim? Você não vai me matar? Ah, tá bom! Eu não tenho coragem de matar, gente! Desculpa! Não tenho, assim! Quando é inscrito, eu não consigo, cara! Vou fazer assim, ó! Ah, mano! Como assim? Eu não consigo! Tá, enfim! Vamos para as outras pessoas já, né? Ah, oi, turubão! Ah, é você! Ai, caraca! Vamos lá! Hum, vamos ver o que tem neste baú! Hum, tem umas coisas aqui boas! Hum, vem cá! Vai ser meu time! Vai ser meu timinho! Vem cá, Gi, ó! Pega aí! Esses itens para tu, ó! Aqui, ó! Tem uns itens! Tá bom, né? De boa! Me recusou, assim, de uma maneira muito chateada! Fiquei bolado, mano! Como assim você me chateia? As pessoas lá estão de time também! Vem cá, Gi! A gente precisa fazer um time! As outras pessoas estão de time também! Nós não podemos nos separar! Tô chegando aí com você! Uhul! Vamos! Vamos matar todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Opa! Quase que eu morro, né? Quase que assim a gente dá uma pequena falecida! E tem um cara subindo umas torres lá! Umas torres, assim, meio louca! Deixa eu arrumar meu inventário bem rapidex! Pronto, já tá arrumado! Já tá ótimo! Menina, você vai morrer! Cuidado! Você tá presa na teia, cara! Comazinho, mano! Comazinho! Ai! Vai! Minha hora! Ai, errei! Gi! Não faça isso! Da sua vida! Ele tá com o Tick Knock Back, que é do kit, né? Ai, boa! Ai, boa! Uhul! Aê! Tá dando vários apoio moral pra você, tá bom? E agora a gente tem que matar aquele time lá! Eu não sei se aquele cara que tava ali era do time ou não! Era do time! Então, diríamos que falta ele! Diríamos assim que falta ele! Ai, ai, ai! Tô com medo! Tô com muito medo! Muito, muito, muito medo! Não sei se pulo, não sei se desço, se faço alguma coisa! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Vou botar essa aguinha aqui, bem de boinha! Ai, Jesus Cristo! O que eu faço da minha vida agora? Eu não faço ideia do que eu vou fazer! Ai! Essa água tá me carregando! Tá me carregando, né? Oi! De boa com você? Suave? Eu vou esperar a minha amiga aqui! Vem cá! Vem, Gi! Vem! 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 Chega mais! Chega mais! Chega mais! Chega aqui com a gente! Vem! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Então, né? Assim, vamo descer! Vamo descer! Vamo! Desci! Vamo lá! Ah! Ela me bateu sem querer, eu acho! Mas eu continuei vivo, graças a Deus! Foi por pouco, hein? Ai, Jesus tá dando muita treta lá em cima! Quem morrer, infelizmente, eu vou ter que matar! Né? Vou ter que matar agora! Hoje! Vamo lá pro PVP agora! PVP! PVP! 3! 2! 2! 1! Ah! Não! Ela é boa! Ah! Eu tô vivo! Mas... Ah! Matei! Como assim? GG, mano! Uhul! Mas, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Caso vocês tenham gostado, não esqueçam de ver o vídeo que eu gostei! Eu tô aqui com alguns inscritos! Uhul! Aqui tá o nome de todo mundo! Então é isso! Até o próximo vídeo! E eu fui! Tchau! Uhul! Tchau! 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 Obrigado.